Joe Biden espera que o momento da sua vitória na Carolina do Sul o ajude a ganhar votos nas primeiras estaduais na superterça-feira de 3 de março. Se os democratas puderem nomear-me, acredito que podemos derrotar Donald Trump, manter Nancy Pelosi na Câmara dos Deputados como líder e retomar o Senado dos Estados Unidos. A vitória de Biden na Carolina do Sul faz dele a principal alternativa ao candidato que lidera a corrida, o senador de Vermont, Bernie Sanders. Sanders, um autodenominado socialista-democrata, conta com vitórias nos dois maiores estados que votam na terça-feira, na Califórnia e no Texas. Somos um movimento de base multigeracional e multirracial que criará uma economia e um governo que trabalham para todos, não apenas para 1%. Terça-feira é também o primeiro grande teste para o ex-presidente de Câmara de Nova Iorque, Michael Bloomberg. O bilionário Bloomberg gastou centenas de milhões de dólares em anúncios de televisão e enfrenta na superterça-feira os eleitores pela primeira vez. O ex-presidente de Câmara critica o tratamento dado pelo presidente Trump à resposta ao surto de coronavírus. No momento em que o presidente deveria deixar a política de lado e reunir o povo americano atrás dele, ele continua a fazer política partidária. Simplesmente, não podemos fazer isso. Os democratas têm menos candidatos para escolher na terça-feira. A senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, encerrou a sua campanha na segunda-feira, um dia após o ex-presidente de Câmara de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, desistir da corrida depois de uma fraca exibição na Carolina do Sul. Não continuarei na corrida para ser o candidato democrata-presidente em 2020, mas farei tudo ao meu alcance para garantir que tenhamos um novo presidente democrata em janeiro. E o bilionário Tom Steyer, que gera fundos de investimento, encerrou a sua campanha no fim de semana. Honestamente, não vejo um caminho em que possa ganhar a presidência. A senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, ainda está na corrida, lutando pelos delegados na superterça-feira, embora ela se tenha saído mal nas votações até agora. E se queremos um governo que não trabalhe apenas para ricos e poderosos, mas trabalhe para o resto de nós, será necessária uma grande mudança estrutural. Mais de 1.300 delegados estão em jogo nas primárias da superterça-feira. Cerca de um terço dos delegados que participarão na Convenção Nacional Democrata em julho.